O segredo que eu vejo é, conforme a gente vive, essas pessoas iludidas, elas nos machucam e aí a gente se fecha. Porém, se você consegue sobreviver, aqueles que são fortes ou suficientes vão perceber que sozinho não dá pra você sobreviver. Sozinho não tem como você vencer. Então você tem que ser forte o suficiente pra vencer essas mágoas, esses traumas, superar isso e se abrir de novo pra se unir com alguém. Pra estar em harmonia, pra estar dessa forma forte e vencer as ilusões. Porque uma vez que você viu a verdade, os prazeres do mundo provindos da ilusão não servem mais pra você, não vai ser mais prazer. Uma vez que você tá de frente com a verdade e você fala, porra, você olha pra trás e vê que tudo que o mundo oferece de ilusão, de essas coisas que parecem, demonstram, dá prazer e de repente não se preenche mais. Você só vai se preencher com coisas profundas, coisas de verdade. E isso não se encontra sendo fraco, sendo superficial, somente sendo profundo, que exige coragem e atitude.